Posso te ouvir chamando Que tem do alto E está de braços abertos Minha vontade não existe mais Eu quero a vontade do meu pai Que envolve o coração E me mostra a direção Por caminhar, não vou desistir Com Cristo sei que sou feliz Eu fui transformada Nova vida encontrei em ti O que me motiva É saber que estás aqui Vou caminhando E conquistando vitórias Minha vontade não existe Mas eu quero a vontade do meu pai Que envolve o coração E me mostra a direção Por caminhar, não vou desistir Com Cristo sei que sou feliz Me envolve o coração E me mostra a direção Vou caminhar, não vou desistir Com Cristo sei que sou feliz Com Cristo sei que sou feliz E me envolve o coração E me mostra a direção E me mostra a direção Por caminhar, não vou caminhar Com Cristo sei que sou feliz Com Cristo sei que sou feliz Que envolve o coração E me envolve o coração E me mostra a direção E me mostra a direção Até mais Paz e bem Paz e luz Paz e luz Estou sonhando Estou sonhando Com Cristo sei que sou feliz Com Cristo sei que sou feliz E me envolve o coração E me envolve o coração Por caminhar, não vou caminhar E me envolve o coração Com Cristo sei que sou feliz E me envolve o coração E me envolve o coração Eu fui transformada Nova vida, encontrei em ti O que me motiva É saber que estás aqui Vou caminhando E conquistando vitórias Minha vontade não existe mais Eu quero a vontade do meu Pai Que envolve o coração E me mostra a direção Por caminhar não vou desistir Com Cristo sei que sou feliz Que envolve o coração E me mostra a direção Por caminhar não vou desistir Com Cristo sei que sou feliz O teu nome é Que envolve o coração E a mim Senhor tu és meu pastor Nada faltará por hoje Se o teu amor Que envolve o coração E me mostra a direção Por caminhar não vou desistir Com Cristo sei que sou feliz Que envolve o coração Que envolve o coração E me mostra a direção Por caminhar não vou desistir Com Cristo sei que sou feliz Que envolve o coração E me mostra a direção E me mostra a direção Por caminhar não vou desistir Com Cristo sei que sou feliz Que envolve o coração E me mostra a direção Por caminhar não vou desistir Com Cristo sei que sou feliz Que envolve o coração E me mostra a direção Por caminhar não vou desistir Com Cristo sei que sou feliz Que envolve o coração E me mostra a direção E me mostra a direção E me mostra a direção